Meriva, sucesso no Salão do Automóvel, é o grande lançamento da GM e que está te esperando na Itororó Centro Brás. Aliás, essa loja é uma simpatia. Aqui você conta com uma equipe muito bem direcionada e pronta para atender as suas necessidades. Comandada pelo Bento, que está aqui do meu lado, certo? Perfeito, nós somos os caçulas do grupo Itororó. E bom, então aqui olha, é para ganhar o mercado. Ganhar o mercado. Quem é o maior, quem é o maior, tem que ser o melhor. E nós temos conseguido crescer porque fazemos bons negócios. Pode acreditar nisso, vem conferir com a gente. E vem conferir, você encontra Meriva, você encontra Zafira. Se você está paquerando o Astra, a gente tem uma super condição no Astra, não é verdade? Olha, Astra 2003 com preço de 2002. Vem para escrever. E o carro está lindo, gente. Olha esse esparói diferenciado. Está restilizado, está um charme, tá? Agora você vai encontrar a linha completa. A gente tem uma condição muito boa no Corsa, não é? Classique. Esse é o Corsa Classique? Temos uma condição aqui que você, com apenas a partir de R$ 399,00, mais entrada, você leva um Classique desse zero quilômetro. É um Classique Sedan com parcela de R$ 399,00? Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Realmente vale, né? É um carro gostoso. Ele é compacto, mas vai acomodar bem a sua família. Venha para Itororó Centro Bras. Um carro super testado, né? E esse está aí. Esse está testado e aprovadíssimo. Agora, tem muito mais. Eu quero repetir que a linha completa de M0km, você vai encontrar aqui. Gostou do branco? Então, vamos dar um recado para o taxista. Taxista. Continuamos aqui, taxista. Em todos os nossos endereços Itororó. Bom, então o taxista é muito bem-vindo em todo o grupo Itororó. Você que é taxista, está querendo comprar um carro novo, venha. E se você quer um semi-novo, o Pátio também tem muita variedade, né? Aqui, chegou no lugar certo. Semi-novos de todas as marcas, de todos os modelos, de todas as cores. Ah, com condições especiais. Até a entrada a gente dá um jeitinho de facilitar. Bom, eles facilitam a entrada. Eles financiem até quantas vezes? Conta para eles. Até 36 vezes. E até 36 vezes. Para ele fixado. Gente, eles estão com taxas maravilhosas. Eu até gostaria de poder contar algumas novidades sobre esse financiamento, sobre essas taxas, mas ainda não posso. Mas eu quero que você venha, que você vai conferir de perto, vai ficar feliz e vai fazer bom negócio nas sete lojas do grupo Itororó. Itororó Centro Brás esperando por você. Tem também em Itororó Centro. Tem mais. Ipiranga. Temos no Ipiranga, Avenida Nazaré, 888, telefone 6914-8666. Diadema. Isso, Diadema, na Avenida Antônio Piranga, 1065, 4055-5500. Tem no ar já o endereço? A Estrada do Limoeiro, 450-4654-1001. Na Liberdade, é Rua Pedroso, 220, telefone 326-311-33. E no Sumaré, Itor Penteado, 800, telefone 3871-2233. Tem blindados, tem consórcio, tem grupo Itororó. O telefone, o telefone do Centro Brás, 3311-6000. 3311-6000, liga aí. Para não esquecer, 3311-6000. Rápido. Música Obrigado.